Hoje a gente tá aqui daquele jeito, rapaziada, tá aqui daquele jeito na minha área de trabalho, então vocês sabem que é tier list o bagulho, mano. E manos, obviamente que a gente vai tá falando sobre a tier list das melhores frutas, digamos assim, e tudo mais, que eu vou rankear aqui de acordo com o que a gente viu no trailer, tá mano? Então é basicamente isso daí, eu vou tá rankeando, sei lá qual eu achei mais da hora, pelo que a gente viu, né mano? Não tem como eu falar que realmente é melhor ou não, porque a gente só viu poucos pedaços, né? A gente não viu exatamente tudo. Mas enfim, né? Só antes de começar o vídeo, eu tenho um grupinho no Roblox e no Discord, que tá aí na descrição por sinal. Então passa aí que me ajuda demais. E agora bora! Bom, já tamo aqui já no meu Chrome, aqui já meu Chrome não, meu Opera GX, aliás, Gaming 2019, 2020, 2021, janeiro, mas enfim, já tá aqui daquele jeito com a tier list, né mano? E bom, eu tive até que mudar aqui, como vocês viram, mas enfim, a gente tem aqui literalmente todas as frutas que a gente viu que vai ter e algumas que o pessoal tá falando que vai vir, né mano? Então é literalmente isso, né? Bom, aqui embaixo tem as outras, mas enfim, essas daqui não tem nada a ver, mas essa daqui que chama Um Dia Vem, confia, eu vou tá colocando basicamente as frutas que eu gostaria que tomassem um rework, tá? As frutas que eu particularmente, né, gostaria muito. Mas enfim, vamos começar aqui, tentei dar uma ranqueada aqui de leves por preço e tudo mais, mas sei lá, não ficou lá aquelas coisas e nem ficou bacana, então, enfim, vamos lá. Vamos começar aqui com a Bombi, mano, a Bombi é aquele bagulho, mano, a Bombi é aquele bagulho que inclusive eu acho que eu tinha que criar, eu vou criar agora com vocês porque não tem problema não, ó. Como que é aqui, ó, esse daqui, ó, incerto, nem sei se eu vou escrever certo e nem sei se essa palavra incerto existe, incerto, mas se não existe ou não, mano, vai tá vendo aqui justamente no meme. Por quê? O que que é o incerto, rapaziada? É aquelas frutas que eu vou tá comentando mesmo assim, mas a chance ou não de vir, né, que no caso da Bombi... Todo mundo tá falando que vai vir, mas sei lá, aparentemente vai vir mesmo, me parece que tá mais ok, né, sei lá, não sei se vai vir mesmo, mas eu vou deixar mais incerto aqui, porque as que a gente tem certeza é as que eu quero tá colocando em ok ou esperava mais ou em tá bom, tá bom que no caso é o perfeito, aliás, né, mano? Eu vou mudar aqui, né, mano, vou colocar, mano, perfeito, perfeito aqui, que significa perfeito, aliás, isso daí, né? Bom, vamos pra Spring, Spring também é incerto, tá? Foi o Tenchi que me falou lá no Discord, que inclusive eu tô com ele aqui, ele falou que ia vir, então eu não sei, né? Meio duvidoso aí, mas eu acho que ela vai ser mais pra cá, mano, porque sendo sincero, não umas frutas muito boas também, as frutas em si não é tão boas, né? Então, sei lá, essas daqui, não quero nem comentar muito, porque já tem treta, né? Na verdade não, ok, vem aqui com certeza, ok? É a minha opinião, eu não, eu não é uma fruta que eu curto muito, sendo sincero, eu não curto de coração e dane-se, é isso aí mesmo de coração, e não vou ficar falando mentira, mano, que eu curto ou não, só pra agradar vocês, eu realmente não é uma fruta que eu curto, Então, eu tô deixando aqui em ok, pra mim já é o máximo, na minha opinião, né? Porque essa tier list é a minha opinião, né? Não é a sua Enfim, Rubber, mano, a Rubber do que a gente viu, do que a gente viu, rapaziada, posso ser sincero que eu esperava mais no sentido do Gear 4 Eu esperava que ia vir um Gear 4, alguma transformação assim, bem marcante, mas acredito realmente que tá um ok, tá? Um ok Perfeito, não tem como eu dizer, né? Na verdade, ela tá mais pro perfeito do que o ok Realmente, não, agora vamos pensar, porque perfeito ela seria apenas se tivesse o Gear 4 e tudo mais, alguma dessas coisas, mas ainda é incerto essas coisas, mas no geral é ok, né? Pra não tá dando um cargo pior ou melhor, vamos tá deixando aqui no ok, que já tá bom demais Vamos tá vindo aqui pra Flame, Flame eu posso tá deixando no ok, juntamente com a Ice, por quê? Porque são duas frutas aqui, rapaziada, que na minha opinião, vão tá mudando e vão tá ficando muito boas Aliás, agora parando pra pensar, porra, a gente tá tá dando aqui, porque elas já são as frutas bem utilizadas, né? Quem chega no segundo mundo, já chega despertando elas, normalmente, né? E eu, pelo menos na minha época, quando eu cheguei no segundo mundo, já chegava despertando elas Então, ser bem sincero pra vocês, é frutas excelentes, né? No sentido, assim, pra você upar inicialmente, né? Não é uma das melhores pra você, tipo, se você tem uma dessas aqui, né, mano? Então, obviamente, sei lá, eu vou tá deixando aqui, mas é porque realmente, em nível do rework, assim, eu curti, porque eu acredito que elas vão tá voltando pro jogo, né? Acho que nesse sentido, assim, é realmente possível entender Mano, tacar aqui e aqui Sei lá, a Light eu não cheguei a ver muito, apesar de eu ver muita gente comentando, assim, digamos assim Eu não, sei lá, consegui ver muito, assim, né? Mas, mas, aparentemente, tá da hora Mas a Dark, cara, se falando sobre a Dark aqui mesmo Tem que falar, mano, muito foda Só muito foda aí do que eu vi, né? Eu achei muito foda E é isso, ó Sobre a Magma Mano, incerto Por quê? É mais incerto Mas ela, aparentemente, tá perfeita porque ela vai ganhar Transformação, digamos Não, não é uma transformação, né? Mas vocês entenderam Quem viu o print que eu tô falando, viu Mano, você fica com uma mão gigantescamente de lava Tipo, é um bagulho muito foda, cara Doug aqui, cara Eu acho que a Doug não merecia ter um cargo só pra ela, cara Porque ela realmente tá muito, muito boa Dragon, eu não sei de nada E essa daqui também Tá? Essas duas aqui, em geral, estão no mesmo lugar Porque São frutas que todo mundo tá comentando que vai ter Mas, tipo, é um segundo 0,25 do trailer Que foi por causa de uma explosão Ou de um mar Entendeu? Então, tipo, é umas bagulhas assim Que, na minha opinião, é incerto, né? Não tem muito como eu tá comentando aqui Mas, no geral, obviamente Se for tá vindo Provavelmente vão tá mais pro ok, né? Sendo sincero aí E sobre as que eu mais gostaria que viesse aqui Né? O rework Ou transformação Lembrando, essas frutas servem nos dois sentidos aí É nos dois sentidos aí, realmente Então, é basicamente isso E sobre despertar Mano Acho que todo mundo aqui Mais do que sabe, aliás, né, cara? Porque É duas frutas aqui Que eu realmente gosto de coração Mas, mano É inutilizável Sei lá como que fala isso daqui, mano Nem sei se existe essa palavra Mas, sei lá Eu realmente sei que não tem como usar, mano São frutas aqui que são extremamente fracas Né, mano? No segundo mundo Quando você chega no segundo mundo Até que vai Né, mano? Mas depois disso já fica muito difícil Porque além de, tipo Elas Elas não, né? A control, mais especificamente É em Alvo único, né? Não é em área ou algo do tipo É realmente alvo único Então é muito Difícil Você tá conseguindo Sei lá, mano Farmar bem A gravity até que vai, mano Mas, sei lá Não dando muito bom Um range Mano, não tem nada muito bom Fora o Fly dela Que é uma merda, né, mano? Então, não é uma fruta assim Que eu recomendo de coração pra vocês, né? Eu realmente recomendaria Esse caso Tipo, soubesse que ia ter Rework Awakening Algo do tipo aí, mano Sendo sincero Mas, não é o caso Infelizmente não é o caso Os caras aparentemente Não ligam muito pra essas frutas aí Apesar de serem frutas aí Que eu levo No meu coração Porque são muitas frutas Que eu gosto muito Veja a jogabilidade, digamos assim Muito da hora Mas não tem como usar Porque não tem dano Não sei, mano É alguma coisa assim Tipo, não tem como usar Só Na minha opinião E acho que eu vou estar deixando Essas daqui em ok Aliás, hein, mano? Pode estar deixando aqui em ok E acho que é isso no geral Sobre as outras frutas aqui, rapaziada Mano Eu acho que No geral Que eu gostaria que tivesse Rework ou Awakening É só Tá ligado? Tipo, não tem nenhuma Acho que é Barrier Mas sei lá Não sei o que viria aqui também Mas acho que no geral Oh, mano Essa daqui Verdade, mano A Pau Cara A Pau, mano Ela ficaria muito da hora De ficar mais igualzinho ainda Daquele cara lá Que eu esqueci o nome dele agora Akuma Sei lá como que é Mas enfim Cara, finalmente Se chegasse aí desse jeito, mano Ia ser maneiro Mas bom No geral Acho que essa aqui É a tier list Tá? Sendo sincero aí Eu fui sincero com vocês Dark Magma e Dog Imperfeito Que na minha opinião As coisas aqui Da cor do que eu vi De acordo com o que eu vi, né, mano? Pelo amor de Deus Falar o bobo direito São as frutas que eu mais achei bonitas E tudo mais E que realmente parece que tá da hora Ok Essa daqui Essa daqui Essa daqui Essa daqui Porque são frutas ok Né? Essas duas em específico Ficaria aqui no meio termo Porque como eu disse Aparentemente elas podem Tá voltando Tipo, tá ficando forte no jogo Né? Se é que vocês me entendem Incerto É como eu disse Essas frutas aqui Que aparentemente vai ter rework Ou algo do tipo Mas não tem nada confirmado Porque tipo É um segundo Muito minúsculo De um De uma explosão Ou de algo do tipo E não tem como saber Se realmente é disso, né, mano? Porque todas essas outras frutas aqui Que não envolvem um pouquinho Destruição Então não tem como saber Se é dessas aqui Ou não Mas a Dragon Se não me engano Realmente foi confirmada Então acho que poderia Estar atacando aqui Ok, né? Mas sei lá Eu não cheguei a ver Eu, eu, né? Eu, nem Não cheguei a ver Nada dela Então, enfim Mas no geral é isso Realmente nenhuma fruta Me decepcionou Não teve nenhuma fruta aqui Que me decepcionou Sendo sincero E acho que eu gostaria Que viesse algo do tipo aqui, né? Que voltasse pro jogo, né? Que voltasse a ser forte Digamos assim E que eu poderia usar também Porque as frutas aqui Que eu gostaria de usar Tenho, acho que Maestria máxima com todas aqui Né? Tenho todos os ataques Que você quer dizer Mas não tem como usar Não tem como usar Porque as frutas É inútil, aliás Digamos assim Então é literalmente Esse aqui o vídeo de hoje Enfim Se você gostou Deixa aqui de like Que é nóis que é daquele jeito Muito obrigado a você Que assistiu até aqui Valeu, faluz E fui Lembrando, é a minha opinião Então comenta sua aí também Fechou? Valeu, faluz E fui Tchau Tchau Tchau